A temática dos direitos humanos tem sido apresentada no Ocidente como algo separado da questão de natureza mais econômica. Entendo que, do ponto de vista da economia, uma sociedade que não respeita os direitos humanos é uma sociedade que não consegue expandir o potencial que existe na relação entre economia e sociedade. Essa nova questão que se coloca dos direitos humanos me parece um salto que dá superioridade à relação econômica que foi estabelecida. Há 20 anos atrás, quando no início do século XXI, Brasil e a China estabeleceram relações com forte ênfase na economia, no comércio, o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio, a participação nas exportações e importações dos dois países, o avanço dos investimentos, a presença de empresas chinesas no Brasil e do Brasil na China. Então, avançou bem a pauta econômica até o ponto que a China é ser o principal parceiro comercial do Brasil. E nós estamos vivendo uma época que transita da indústria para serviços, e serviços cada vez mais tecnologicamente avançados, que a gente chama a era digital. A China está muito mais avançada que o Brasil nesse ponto. Por isso, a cooperação técnica, a aproximação dos dois países, atividades empresariais, universitárias, são absolutamente necessárias para que também o Brasil possa aproveitar esse saldo que a China conseguiu fazer em tão pouco tempo.